Saindo aqui no filme Você também Vai devagar, devagar, devagar Todo mundo vai sair Ok, China, pode começar, vai China Vamos lá, Tombo, vai Vai, vai passando Vamos lá Vai passando Vai passando Vai, 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 Cristian Vai, vai passando, todo mundo Aê, JZ Vamos lá, vai passando Vai passando! Não vai entrar na fila duas vezes, não pode! Vamos lá, vamos lá! Vai Nelson! Vai Nelson! Deixa só a tripulação de pé e todo mundo sentar! Ok, ok! Vai Nelson! Terra fobia! Terra fobia! Terra fobia! Terra fobia! Terra fobia! Obrigado.